Super Murcela Super Murcela e os Chavalos da Troika É mais um turno da noite para o repórter Carlos Quente Tudo parecia estar calmo até que... Super Murcela sabe de fonte segura que os Chavalos da Troika Estão reunidos para preparar um novo ataque a Portugal O nosso super herói foi informado do local onde está a decorrer o encontro dos Chavalos E vai até lá A reunião dos Chavalos da Troika é liderada pela terrível imperatriz da Alemanha Arcanja Merdel Super Murcela chega mesmo a tempo de ouvir Arcanja Merdel A ler as conclusões do encontro Sendo assim, meus caras amigas Chavalas da Troika Da FMI Da Comissão Europeia E da Banca Central Europeia Depois de votadas e aprovadas por maioria decidida por mim São então estes os medidos a aplicar de imediato na Portugal Toda a bacalhau e sardinhas consumidas na Portugal Passam a ser importadas da Alemanha Do Alemanha As submarinas portuguesas ficam obrigadas a inspeções e manutenções semanais em estaleiras alemãs Este é uma decisão irrevulgável que deverá ser cumprida pelo vice-primeira marioneta Portas A Mosteira das Jerónimas, Castela de São Jorge e Torre das Clérigas vão ser demolidas E as pedras vão ser utilizadas para construir barrogas e murras Para impedir a entrada das cidadãos dos países do Sul do Europa Nas Paísas da Norte A Vinha do Porto passa a chamar-se a partir de agora Vinha da Colónia A Iva sobe em todas as produtos alimentares Exceto na coelha Porque já ninguém compra nem come o carne daquele bicha roedor Por acaso até foi a ideia minha Acho que eu vi alguma coisa A Gala de Barcelos vai ser pintada de amarela vermelha e preta A carne de porca alentejano passa a chamar-se carne de porco a Nuremberg E os amejos são substituídos por rodelinhos de salsichos A Palácia de Belém A Palácia de Belém será vendida à Alemanha por 1 euro e 50 centimais Será depois alugada ao Portugal por 1 milhão de euros por mês Por mês Justa, 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 não justa O cavaca O cavaca sai de uma vez por todas do cavax alimentar Porque é mais rija que um múmia seca E não se consegue tragar nem com cobertura de açúcar E por fim a golpada final será dada nas três afas portuguesas Nas três afas portuguesas Na fado, na futebol e no Fátima A fado passa a ser cantada em alemão E os guitarros são substituídos por arpas A Cristiana Ronaldo vai ser entregada Na seleção nacional da Alemanha E a santuária de Fátima vai ser desmontada e reconstruída Pedra, pedra, sobre pedra, no Berlim Assim que forem implementadas todos os medidas A Portugal passará a fazer parte juntamente com o Grécia Dos novos províncias do Grande União Germánico Não há tempo a perder Super Morcela tem de agir já E impedir o plano maquiavélico de Arcanja Mérdel E dos chavalos da Troika Super Morcela Super Morcela levou os chavalos da Troika E a imperatriz alemã E a imperatriz alemã Arcanja Mérdel Para um esconderijo ultra-secreto No pátio da sucata política Os conspiradores são sujeitos A um tratamento super potente de lavagem ao cérebro A única forma de tentar impedir o ressurgimento de novas ideias de Mérdel Oeste e a imperatriz alemã Oeste e a imperatriz alemã Oeste e a imperatriz alemã Que o estado consiga Oeste e a imperatriz alemã Animátric bíblico É um tratamento superiores Ouviu Oeste e a imperatriz alemã Legenda Adriana Zanotto